E aí, Jake, ó no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro Sua graça e sua energia é a coisa mais vinda com a vício real Onde é que tá nessa pura harmonia? Quem me bota ali, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá, frente e bar eu vou E vai eu no seu olhar, quase morro de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Onde é que tá na base dessa festa? Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa roda tipo aquele vizinho Vai rebolar, quando vai rebolar nessa pura Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa roda tipo aquele vizinho Vai rebolando, vai rebolando Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, agradeço o real Quando evitar essa pura harmonia Quem me importa a dia eu não me sinto mal Deus passa e vai lá, pra cá Esse bar eu vou E você e a sombra Com a timora de amor E ela tá, tá movimentando Tá,立á, movimentando Tá,立á, movimentando A 135 E ela tá, tá movimentando Tá, athlete Tá, tá, 촬영ando A 13 O camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa roda Tipo aquele idinho Vá rebolando, vai rebolando Sua bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa roda Tipo aquele idinho Vai rebolando, vai rebolando E a rede aqui no beat É o melhor que tá tendo, hein Tá barulhando as comunidades, cachorro Esquece Ela tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Tá na parte dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aquele dia Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, essa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aquele dia Vai rebolando